A dica de alimentação saudável de hoje é o guacamole, em que nós vamos usar o abacate como salgado. Nós vamos pegar um abacate pequeno, vamos descascá-lo e vamos picotá-lo. Vamos colocá-lo no prato, vamos usar metade dele então. Vamos usar uma colher de sopa de cebola picada. A cebola, eu dei uma escaldada antes nessa cebola com água quente e joguei na água fria, só para tirar aquele gosto forte. Para quem não gosta, esse é o truque. Vamos usar uma colher de sopa de tomate picado, tudo bem picadinho. Vocês veem que eu fiz tudo bem picadinho. Vamos colocar uma colher de sopa de limão. Eu já tenho aqui o limão espremido também. Vou usar uma colher de sopa de limão. Vamos usar sal e pimenta a gosto. Salzinho. Eu uso um pouco sal. E agora vamos misturar. Isso aqui você come com pão, um pão integral ou carne com arroz. Eu vou comer com uma bolachinha de arroz, que não tem glúten. Então vocês veem, como eu digo sempre, cuidar da saúde é um prazer. Eu vou comer com uma bolachinha de arroz, que não tem glúten. Eu vou comer com uma bolachinha de arroz, que não tem glúten. Eu vou comer com uma bolachinha de arroz. Eu vou comer com uma bolachinha de arroz.